A gente vai falar agora de um assunto que é muito discutido, né? Porque a questão do trabalho infantil, Santa Catarina está aí recebendo a caravana da participação. O grupo, formado por jovens e apoiado por diversas entidades governamentais, já passou por alguns municípios. Vamos ver. Em cada lugar por onde passa, a caravana busca, através de uma linguagem direta, através de palestras, oficinas, seminários e outros tipos de encontro, informar crianças e jovens sobre os direitos e deveres. O que a gente tinha antigamente é uma cultura de adulto falar para adulto, ou seja, ficava consciente, conscientizando os conscientizados. Então a gente disse que não, que os adolescentes tinham que participar, dizer onde tinha trabalho infantil e também como poderiam erradicar. Então a gente trabalha nessa questão de escuta da criança, do adolescente e do jovem como uma forma de erradicar o trabalho infantil. Nas dinâmicas, um dos principais objetivos do grupo é explicar o que é exploração e o que é ajuda. orientando que apesar de não poderem trabalhar, os filhos podem sim auxiliar os pais em casa, por exemplo. Uma questão que ainda acaba gerando muita dúvida nos jovens. O trabalho infantil é todo e qualquer exploração. Daí a gente chama de ajuda. Não existe trabalho infantil que é legalizado. Existe aquela ajuda, lógico, que você pode arrumar a cama, lavar seu prato, dar aquela ajuda mesmo, contribuição dentro de casa. Agora, o trabalho infantil é todo e qualquer exploração do trabalho da criança e do adolescente, desde que não esteja dentro da nossa legislação ou de alguma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. No estado, as próximas visitas do grupo serão em Joaçaba, algumas cidades do Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis, sempre explorando locais públicos, incentivando os jovens a frequentar esses espaços e falar abertamente sobre o tema. Se fosse hoje, meu pai estaria preso. Mas por quê? Porque me fazia trabalhar, levantar cedo, muito cedo, para esfregar o umbigo no balcão. Meu pai tinha armazém de secos e molhados. Era o supermercado da época. Ô, bonita, tem que levantar. Não, pai, são seis horas. Levantar, traz o balcão. Depois, à tarde, ia para o colégio, o melhor colégio que ele me pôde dar. É isso. Aprendi muito sobre negócio, sobre balcão, trabalhando. Ah, mas esse Pratos não é o trabalho crime. O trabalho crime é colocar uma criança sob trabalho forçado, por exemplo. Ela vai quebrar pedra, o que acontece em muitos lugares no Brasil. Isso é crime. As secretarias de Assistência Social dos Estados fiscalizam, ou fiscalizam, como podem, este trabalho infantil. Todos nós somos fiscais. Uma coisa é aquele trabalho que deve ser dado à criança. Arrumar a própria cama, ajudar na limpeza da casa, levar o lixo lá na frente, limpar a casinha do cachorro. Tudo o que puder ser feito por uma criança a partir dos três anos. Como? A partir dos três anos, para que não cresça vagabundo. Vadiu. E fique estudando até os 35, 40 anos. Aquela coisa do, sabe, ah, eu preciso me formar. Já se formou. Pós-graduação, doutorado. O trabalho não tira pedaço de ninguém. Mas o trabalho forçado. O trabalho escravo de uma criança é crime. E crime hediondo. A criança tem que estar na escola. Antes disso, ser amada, protegida pela família. Porque não adianta a família ter posses e ficar neste amor moderno. Do, ah, deixa fazer tudo, deixa, não vamos frustrá-lo, frustrá-la. Ah, isto não é amor. Isto é um fustigo. Isto é um castigo. A criança vai crescer com uma ideia diferente de um mundo onde ela podia tudo, diante de um outro onde ela pode bem menos. Trabalho infantil, crime. Se você souber de alguma coisa, denuncie. Vamos colocar na cadeia o vagabundo que explora indevidamente a uma criança. Fora disso, o trabalho educa, sim. O trabalho caseiro é o primeiro passo para que depois, no mercado, a criança não gema diante de qualquer tipo de compromisso. É isso? Vamos pensar na questão.